Você sabia que Paulinho possui mais títulos do que derrotas pelo Barcelona? O jogador brasileiro atuou por 49 jogos, 35 vitórias, 3 empates e apenas uma única derrota. Paulinho não perdeu nenhum jogo de Champions ou La Liga pelo Clube Catalão. Os títulos que ele ganhou foram La Liga e Copa do Rei. E para finalizar, o Meia fez 9 gols pelo Barcelona e foi o terceiro melhor artilheiro pelo Barcelona, apenas atrás de Messi e Soares, em apenas 6 meses de clube.